Quero, Senhor, te adorar Pois eu sei, Tu és meu Deus, meu eterno Redentor E eu não posso fechar os olhos sem sentir A Tua mão, Tua direção Só Tu podes me ouvir e não resistirás por mim Pois Tu és o Deus de Jó que não abandonou Sem Ti, eu não consigo prosseguir Sem a Tua palavra, sem a Tua direção Não posso caminhar Pois Tu és o meu auxílio protetor Tua palavra me ensina a caminhar Quero, Senhor, te adorar Pois eu sei, Tu és meu Deus, meu eterno Redentor E eu não posso fechar os olhos sem sentir A Tua mão A Tua direção Só Tu podes me ouvir e não resistirás por mim Pois Tu és o Deus de Jó que não abandonou Sem Ti, eu não consigo prosseguir Sem a Tua palavra, sem a Tua direção Não posso caminhar Não posso caminhar Pois Tu és o meu auxílio protetor Tua palavra Tua palavra me ensina a caminhar Tua palavra me ensina a caminhar Sem Ti, eu não consigo prosseguir Sem a Tua palavra, sem a Tua direção Não posso caminhar Pois Tu és o meu auxílio protetor Pois Tu és o meu auxílio protetor Tua palavra me ensina a caminhar 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 Tua palavra me ensina a caminhar